Hoje eu vou mostrar pra vocês a melhor addon de Ben 10 para Minecraft Pox Edition e Minecraft Bedrock E eu e meu amigo Rinos tiramos vários PVPs, testando todos os aliens da addon E essa addon tá incrível, cara Bom, rapaziada, eu sou o Crazy1007 e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Tá, eu não sou o Crazy1007, né? Isso já deu pra perceber Mas, cara, eu tô aqui no canal do Crazy hoje porque aconteceu uma coisa com o nosso amiguinho Crazy Ele está indo de Vasco Brincando, pelo amor de Deus Mas o que acontece é que eu recebi uma mensagem no WhatsApp do Crazy E ele falava a seguinte coisa Meu amigo gabislobo, gablobo, sei lá como eu vou te chamar Mas então, mano, você vai ter que fazer a boa pra mim Infelizmente a gripe me pegou e eu tô na minha condição, eu não tenho condição Eu não tenho voz Grava um vídeo aí pro meu canal aí, por favor, mano Faz a felicidade dos meus inscritos e fala pra eles que eu vou voltar firme e forte Na moralzinha, porque senão não vai ter vídeo Você tem vídeo pra galera, deu ruim total Então hoje eu tô aqui numa addon de bem 10 pra tirar um pvp com meu amigo Rinos Mas antes da gente ir pro pvp, eu quero mostrar aqui pra vocês tudo que tem nessa addon Vamos descer aqui embaixo então E olha só isso aqui, tem bem poucos itens Porém aqui tem o Omnitrix recalibrado, cara E que no caso ele é craftável Então a addon tem como ser jogada no survival E isso é muito bom Afinal, dá pra você fazer uma aventura com seus amigos Aqui, infelizmente, só tem um Omnitrix Pra gente usar ele, a gente clica aqui com o direito A gente escolhe a cor do nosso Omnitrix, que tem verde, branco, vermelho, laranja e azul Eu vou escolher aqui o Omnitrix vermelho E agora ele já tá aqui no meu pulso E olha só, mano, ele é bonitinho o 3D, cara Muito lindo E se a gente segurar aqui o shift e dar um hit, a gente vai ativar ele E olha só, mano, é todo 3Dzinho Isso aqui é muito bonito, cara A gente pode escolher aqui entre vários aliens pra gente tá usando Tem muitos aliens aqui pra gente usar E eu vou escolher aqui o bala de canhão Toma E se liga no bala de canhão, rapaziada Pra gente correr com o bala de canhão, a gente vira bola E a gente tá destruindo tudo que tem aqui pelo nosso caminho Se liga Meu Deus, olha isso, cara Que louco Tá, isso aqui é um poder muito louco do bala de canhão Essa addon aqui ainda não tá muito completa Ela tem bem pouca coisa Mas tá bem legal de se jogar Então é por isso que eu chamei o meu amigo Rhinos Pra gente tirar um PVP E meu Deus, eu acabei caindo na água Jesus Que beleza, Rhinos Você tá preparado, meu amigo? Ah, nasci preparado, mas Peraí, peraí, peraí É... Crazy, você tá meio diferente, né? Tá com raio Tá me gabizou Peraí, gabizou É claro que eu sou crazy, mano Você não tá vendo, não? Esse canal agora só é meu Então eu sou o Crazy 1007 Seja muito bem-vindos a mais um vídeo Inclusive, deixa o like e se inscreve, né? Não, Rhinos? É verdade Até eu já deixei o like aqui e me inscrevi já É isso aí, cara Mas hoje estamos aqui numa addon de bem 10 Cara, uma addon muito louca Que eu e o Rhinos vamos tirar um PVP E aqui na minha mão eu tenho um Omnitrix recalibrado Você já tem o seu aí também, Rhinos? Eu já tenho E eu também posso me transformar em vários aliens aqui Uh, beleza Transforma um alien aí pra mim ver então, cara Ih, rapaz, seu Omnitrix ficou branco Não tá conseguindo se transformar aí, não, cara? Não, não tá querendo, não Deixa eu ver aqui, então Como que eu uso isso aqui E aqui, aqui Como que eu uso? Aí, Rhinos, consegui Olha isso É 3D Uh, eu me transformei, cara Mano Nossa, olha que Mano, essa addon tá muito maneira Tá muito maneira essa addon, véi Meu Deus do céu Eu dei o cromático aqui Como que se transforma? Será que é só desequipar aqui? Não Aqui E boa É só que eu caí e tirar o Omnitrix da mão ali É, foi exatamente isso que eu fiz, cara Vai, Rhinos Hoje a gente vai tirar aqui alguns PVPs Pra testar os aliens, beleza? E, mano, seleciona um alien Só pra vir ver como que é, mano Como fica na sua mão Ó, eu vou pegar aqui a cor vermelha E vou aqui E tá descarregado, tá não? Uh, que da hora Então toma Enormossauro Caraca, mano O Omnitrix dele é do albido, mano Que legal, velho Ué, Sirius Mano, vamos fazer o seguinte, então Vamos tirar 3 PVPs, pode ser? Pode ser Eu já escolhi até meu primeiro alien aqui, né? É, você vai tirar o Omnissauro, né? É, ele é forte É um dinossauro Gostei Ah, beleza, cara Então eu vou ter que escolher aqui o meu Omnitrix também Tem várias cores de Omnitrix aqui que eu posso escolher, cara E eu vou escolher o verde padrão mesmo E agora eu posso vir aqui e selecionar o meu alien Tem isso aqui que eu não sei qual é pela imagem Tem o Friagem Aqui tem, ah, não sei que ali é isso também Eu acho que é o Eco Eco Tem o Enormossauro aqui Será que tem uma luta de Enormossauro contra Enormossauro? Hein, Rinos, o que você acha? Não, não, não Não vale isso aí Ai, cara, beleza Então eu vou com o Feedback Ai, cara Que legal esse Adam, mano Tá muito bonita essa Adam, cara É? Mas aí, já poderia ir contando, né? Pra eu te solar Ah, vai me solar? É, beleza, então Vai Um, dois, três e vale Toma, toma Nossa, Rinos Caraca, olha a minha skill, mano Eu tenho uma skill de raio Toma, toma, toma Você não vai chegar perto Você não vai chegar perto Mas eu tenho o Tapasônico Olha lá que otário Tá tomando dano aí, cara Não sei Fala pra mim Você tá tomando dano, cara Não sei Meu Deus, que era bem chato, mano Tá correndo porquê no Feedback Eu vou, tá? Vem aqui então, Rinos Vem aqui Vamos cair na porrada, então Toma, toma Ih, ainda foi Nem conseguiu encostar em mim, cara Meu Deus Eu achei injusto, eu achei injusto Não, não Se transforma aí de novo Me dá um tapa, rapidão Mano, eu já tô transformado, na verdade Toma Mas você tá com os efeitos? Nossa, dá muito dano, cara Dá muito dano, ó Dá muito dano mesmo Ih, rapaz, você pegou o verde agora? Ah, claro, né? Não sou burro Ai, meu Deus, cara Então agora eu vou pegar o do albido, cara Aham, você vai pegar o do albido, né? Claro Tá aqui na minha mão O Matrix Vermelho Muito lindo também E eu vou escolher aqui o meu alien Como que escolhe no dele, velho? Não tá indo, ó Aí, conseguiu usar ele Boa Tá, você vai de eco-eco, mano? Ha, claro, né? Ah, então já que você vai de eco-eco Eu vou de friagem Caraca Olha o olho dele, mano Olha o olho dele Mano, essa não tá muito linda, cara Muito linda mesmo O que é, Rilus? Você já tá preparado pra mim? Mais um PVPzão? Eu tô preparado Pode contar aí Ah, beleza Então, 3, 2, 1 E vem pro pau, Rilus Toma Não, você tá tá dando rajada de som Toma então rajada de gelo Tá congelado aí, amigo? Aham, não sei Ih, nossa, eu te congelei Ah, e aí, Rilus? Nossa, o que é isso? Olha isso Nossa E aí, Rilus? Cadê eu? Cadê eu, Rilus? Eu sei Então, cadê eu, Rilus? Cadê eu, Rilus? Não sei Você não tá me vendo, não? Não, sinceramente não tô, não Ih, rapaziada Olha isso aqui, mano Que louco, mano Que legal Acabou meu efeito Meu Deus, calma aí Deixa eu mudar aqui a minha técnica E... Ai, meu Deus Não, toma Toma, boa Toma São vários eco-ecos Cara, aqui eu descobri que tem como mudar a habilidade, mano Olha que louco Eu também tenho Por isso que eu tô spawnando esses clones Então, mas esses clones são chatos aí, mano Todos eles me atacam, velho Olha isso Cara, eu vou congelar eles Ah, mas aí, tá morrendo Ih, foi explodido Não, não foi você Não Toma, toma, toma Ih, toma Vai morrer, hein, Rilus Nossa, eu vou de base Eu vou muito de base Fica aí, fica aí Fica paradinho aí, Rilus, tá bom? Fica bem paradinho aí Ih, toma Ih, eu vou de base Você morreu por seu próprio clone Ah, não Eu achei justo Eu achei justo Rilus 5582 Foi explodido por Rilus Meu Deus, Rilus Você foi explodido por seu próprio clone Eu acho que eu mesmo explodi Eu não fui explodir pelo meu clone Meu Deus, Rilus É, as coisas não tão bonitas pra você não, hein, cara Beleza, Rilus Agora eu quero ir com a Matrix Laranja Vamos ver se ele tem algum alien, mano Vamos ver aqui E eu não sei Eu acho que ele não tem alien Ele não tá funcionando, cara Você tá com qual aí? Mano, eu tô com o verde de novo, velho Vamos ver se vai funcionar Cara, não tá funcionando por algum motivo Acho que ele tem que carregar 100%, ó Tá 78 ali É, deixa eu ver o alien que eu vou escolher E vai ser esse aqui Uh, mano Eu não lembro o nome desse alien, velho Só que eu sei que ele é muito louco, mano Ele tem poder de... Ah, eu esqueci o nome da palavra Eu acho que o nome dele era Estrela Polar É, isso aí mesmo É a Estrela Polar, cara Mas tem algum problema aqui Por quê? O nome dele tá Bala de Canhão Sério que tá Bala de Canhão, mano? Sério, sério E aí, mas qual alien você vai pegar aí? Bom, eu troquei meu alien, que se não tô mais com laranja Estou com azul E eu vou tentar usar ele aqui agora Vamos ver se eu consigo E consegui Boa! Vamos ver Eu vou usar... Mano, tem vários aliens Mas eu vou usar aqui o Bala de Canhão Opa, Bala de Canhão versus Bala de Canhão, é? Não, eu esqueci o nome dele de novo Meu Deus Não, olha isso Olha isso aqui Que maneiro Caraca Mas tá preparado, gato? É, óbvio que eu tô preparado Vem, vem, vem Vem, vem Ponto aí, né? Não, já tá valendo Vem aqui, então Toma, Rinos Vem, vem, vem Toma Ó, é só de encostar em vocês que toma dano Mano, tem um poder de chamar onda magnética Tem que encostar em vocês que toma dano, ó Se liga Ó, ó, ó Eu não fiz nem bater, cara Toma Meu alien, ele é inútil Ele não tem nada Eu tenho o poder de gelo? Oxi Fala de que eu tenho o poder de gelo Ai, meu Deus Não, eu me dissescionei, Rinos Calma, calma, calma Ai, corre, corre, corre Eu não vou ter pena, não Rinos, tem que ter pena, cara Calma, calma Ai, mano, meu alien é lento Ele não sabe nada Se ferrou Se ferrou Toma, toma Toma, toma Nossa, mano Nossa, tô tendo comando pro gabinete Mas e o alien, cadê? Então, né? Meu alien tem que estar se carregando aqui, mano Tá meio complicado essa situação, Rinos Sai, 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 sai Eu dou muito dano em você, cara Dá muito dano, mano Deixa eu pegar madeira, Rinos Deixa eu fazer uma espada, Rinos Por favor Não, não, não Deixa eu fazer uma espada, cara Vou ter que te combar aqui, mano Vou ter que te combar no ar Porque você voa Então você não consegue me acertar Se liga Ai, calma Aí, meu alien tem que se carregou Boa Vai, vai, escolhe o alien Cadê, 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 cadê Cadê, 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 cadê Cadê, cadê Aqui Achei Boa Toma, Rinos Agora você vem X1 Agora você vem X1 Desce aqui, desce aqui Desce aqui, desce aqui Toma, boa, toma, toma E aí, foi Boa Meu Deus, cara É, então tecnicamente Você ganha as três batalhas, né Bom, eu ganhei as três batalhas Mas, mano O bala de caimbo aqui é muito louco Se liga, velho É muito legal isso aqui, velho É, mas infelizmente Eu vou extrapolar Tinha um poder E o poder não funcionava Ah, não funcionava, não? Não, não funcionava Ah, beleza, então Cara, quer fazer mais um X1? É porque eu ainda tenho um alien Que eu não usei, mano E eu quero muito usar Tá bom Bora, então, né Vou pegar o verde aqui de novo Ah, vai pegar o verde? Beleza Agora eu vou com o Amelotrix branco Só porque é pra dar uma diferenciada, né Beleza, Hino Você vai com qual alien, cara? Bom fato Ih, rapaz Você foi com o Killian Mas tudo bem Então eu vou com outro Que eu ainda não fui Que no caso Bom, você já usou ele E eu acho que você vai tomar o couro Toma Ah, não Eu vou com o redor moçado Mano, você já tirou um parra de vida Mano, eu sou o Herobrine, cara Olha meu olho Olha meu olho Eu sou o Herobrine, mano Olha que Olha que Não gosto do Herobrine Opa, ataca fogo em mim, mano Você vai Toma, então Toma, então É, 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 Rilos Não, não tava valendo Shhh, shhh Corre o editor, corre o editor Ah, tá bom Vou cortar, tá bom Vou cortar Mas que é isso? O fogo faz subindo o cromático, é? É, então, né Ah, então vem aqui Oh, meu Deus, mano O cromático é forte, hein, cara O cromático é muito forte Mas eu sou mais forte Porque eu sou o Noi Mostauro Deixa eu encostar em você, por favor Eu vou fazer igual a mesma estratégia Que você tá fazendo comigo Com criagem Não, não pode, Rilos Isso é proibido 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 Você usou contra mim Essa estratégia Ih, desculpa Muito otário E aí, Rilos Mano, mano, mano O Winitrix desativou Ah, pelo amor de Deus, cara Para de ser otário Toma E aí, Rilos E aí, Rilos